Jornal da Rede Alesbio. A nova cepa da Covid-19, identificada aqui no Brasil, coloca nosso país como um risco diante do cenário mundial. Mais transmissível e mais potente, a mutação do vírus gera preocupação cada vez maior entre os especialistas. O Guga Mendonça entrevistou o médico cardiologista Daniel Petlick sobre as consequências dessa nova variante. Vamos acompanhar. Temos aí uma entrevista especial. Vamos falar aí sobre a nova cepa do coronavírus, esse momento difícil que nós vivemos e a Rede Alesbio aí prestando serviço, trazendo informação para você que nos acompanha no jornal de hoje. E o meu convidado é o médico cardiologista, doutor Daniel Petlick. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rede Alesbio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Gustavo. Espero que seja uma entrevista enriquecedora para todos nós, com muita informação que acho que é o que todos nós precisamos nesse momento. Pois é, doutor. Esse momento é importante a gente trazer para o nosso telespectador as informações, a gente sabe da dificuldade que vocês, profissionais da saúde, têm vivido aí nos últimos dois meses, mas ela vem aumentando. E, às vezes, eu acho que vocês aí que têm experiência no dia a dia, tem muito ao que passar a passar a população, né? Para que a população tome os cuidados, você veja. Estamos num feriado em São Paulo, um feriado antecipado, que faz com que as pessoas, nós esperamos, estejam em casa, se cuidando, se prevenindo, né, doutor? Então, vamos começar o programa falando exatamente disso, começando essa entrevista especial dentro do jornal da Rede Alesbio, falando aí da importância das pessoas estarem em casa, se preservando, já que a Prefeitura de São Paulo, nós falamos da cidade de São Paulo, mas muitos municípios também aderiram a esse feriado. A Baixada Santista também decretou um lockdown para evitar que as pessoas que estão de folga vão à Baixada Santista. Então, é importante, doutor, a gente começar com essa conscientização. Por que ficar em casa, doutor? Excelente pergunta, Gustavo. Lembra que há um ano, quando começou a pandemia, muito se falava nas restrições, nos lockdowns, etc., que o grande objetivo desse tipo de medida era achatar a curva, né, para que o sistema de saúde não colapsasse. Pois bem, passou-se um ano e estamos nós aqui com o sistema de saúde em colapso. E, a partir desse momento, realmente nós não temos outra alternativa que não seja aumentar as restrições para que as pessoas realmente não saiam de casa, claro, para quem pode, né? E, com isso, a gente diminua o contágio para desafogar um pouquinho nossos serviços de saúde, que estão em franco colapso, com até falta de insumos, inclusive, para intubação, entre outros. Então, é a medida, neste momento, que deve ser feita para evitar, para diminuir o número de pessoas contagiadas, né? A gente está em franca aceleração de transmissão. Então, isso precisa acabar, isso precisa... Para que aí, sim, as vacinas, ao mesmo tempo, cheguem com mais força e a gente consiga sair desse redemoinho, desse tsunami, para poder dar outros passos em relação a uma vida como era antes, né? Mas, doutor Daniel, sempre gera uma dúvida nas pessoas, né? O isolamento social, como você explicou, é importante para que o sistema de saúde, né? Ele saia de um possível colapso, que nós podemos, a qualquer momento, estar nesse colapso, com falta de oxigênio, com falta de insumos, né? Tem medicamentos aí para sedação, até respiradores, apesar, se eu não me engano, isso a gente vê muito, que o governo fez muito investimento em respirador, acho que o problema é mais nos insumos, e então, hoje, a pessoa se vê em casa, mas, de repente, tem as questões sociais, desempregadas e tudo mais, mas é um feriado, né? Então, eu gostaria de ressaltar essa importância da pessoa ficar em casa. Eu achei essa medida muito acertada, eu realmente acredito que esse feriado, ou esses feriados que foram antecipados, serão absolutamente de suma importância para a gente conseguir diminuir essa sedação da transmissão, eu não tenho a menor dúvida. Veja que, em pandemia, as pessoas buscam sempre uma resposta muito simplista, ah, lockdown funciona, esse medicamento funciona, não é assim que a gente tem que analisar, é o momento que você analisa. É óbvio que você fazer lockdown ou medidas restritivas no momento onde a aceleração não é tanta, onde tem leitos de UTI de forma confortável, é uma coisa. Nesse momento, onde realmente nós estamos em colapso do sistema de saúde, já existem em diversos locais onde não tem vagas de UTI, já começa a ter oxigênio em alguns locais, então, nesse momento, nós não temos outra opção que não seja diminuir a circulação de pessoas. E aí, sim, entra uma decisão que, ao meu ver, muito acertada nesse momento, que é o feriado. que, pronto, a gente vai ter alguns dias aí, sete a dez dias de, realmente, a gente espera que as pessoas contribuam para que não saiam de casa, e com isso a gente diminua os índices de contágio, que são muito acelerados, chega a 70, 90 mil pessoas por dia de resultado positivo, isso é surreal. Se a gente pensar que 1% delas precisarão de suporte hospitalar, 0,5% delas, quase 4 mil pessoas, vão precisar de UTI, fica muito difícil. Então, nesse momento, as pessoas precisam compreender que, realmente, neste momento, aí não há uma questão de lockdown funciona ou não funciona, faz ou não faz, eu estou analisando o momento de agora. Ah, se tivesse feito antes, não vamos ser engenheiro de obra pronta, vamos falar o que está acontecendo agora. Agora, as pessoas precisam, a gente precisa mitigar a doença, precisa diminuir o contágio, não há outra solução que não seja as pessoas não tendo contato umas com as outras, ponto. Agora, doutor, essa cepa tem se mostrado extremamente mais transmissível, não sei se vocês, aí, já têm análise de quanto ela é mais transmissível, mas é importante que o senhor fale para o nosso telespectador um pouco do que vocês, aí, que estão no dia a dia, né? O senhor também está no dia a dia no tratamento desses pacientes no hospital que o senhor trabalha, no consultório e tudo mais. Então, eu gostaria de saber os sinais que chamam a atenção e também a questão da transmissão, que parece bem maior. A partir do exemplo de amigos, por exemplo, na primeira onda, que uma pessoa da família pegou e as outras todas pegaram, tomaram cuidado. Já nessa segunda onda, uma pessoa pegou, a família inteira acabou se contaminando, isso é perceptível, não é? Em um, em dois, são em vários casos, e isso me chamou muita atenção. É exatamente isso que nós estamos vendo. Os estudos já mostraram que essa cepa, chamada P1, né? Chega a ser 2,5 vezes mais transmissível que as outras. Então, você imagina que as outras, se você precisasse ficar em um ambiente com uma pessoa por 10, 15 minutos para se contaminar, essa aí, em 5 minutos, talvez você já esteja contaminado. Por isso que a gente vê famílias, inclusive, chegam a ser devastadas, né? Morre um, morre outro, ou um está entubado, outro está internado. Por conta disso, ela é mais transmissível. Quanto à liberdade e gravidade, ainda nós não temos essa confirmação. O que acontece? Por ser mais transmissível, mais pessoas estão doentes. Se mais pessoas estão doentes, mais pessoas ficarão graves e mais pessoas irão morrer. Então, é isso que acontece até o momento, a gente não consegue estimar se ela é mais grave. A gente tem visto pessoas cada vez mais jovens precisando de suporte hospitalar, isso é muito claro. Talvez porque os jovens se expuseram mais, né? E aí ficaram mais infectados e aí a doença avançou. Mas é nítido que parece ser uma doença totalmente diferente do que a gente via um ano atrás. O perfil de pacientes internados são pacientes mais jovens, vamos dizer que entre 40 e 60 anos é a grande maioria e são pacientes que estão precisando de suporte hospitalar, ficando 10 dias internados. Então, isso que dificulta muito a vazão hospitalar e a melhora do sistema de saúde. Mas, doutor, outra coisa que me chama a atenção e aí eu quero a visão da medicina, um paciente mais novo, óbvio, ele é mais resistente, ele tem menos propensão a ter comorbidades, né? Ou seja, ele é muito mais forte. Qual que é a lógica da minha pergunta? Eles vão ficar muito mais dias ocupando uma UTI, e provavelmente até vão sair recuperados e tudo mais. Porém, a UTI fica ocupada aí por 10, 15, 20 dias. Eu vou lembrar de um dado, eu acho que numa conversa com o senhor ou com outro colega, ele me lembrou disso. Um paciente, por exemplo, que tem um problema cardíaco, com uma cirurgia, de repente fica 3, 4, 5 dias numa UTI, já tem alta e vai para o quarto e logo sai do hospital. E isso não acontece com a COVID, né, doutor? Excelente observação. É exatamente isso. Desde a primeira onda lá no começo, a gente já identificou que a COVID são pacientes que demandam muita assistência hospitalar. São pacientes de longa internação. E aí sim, pacientes jovens internados, né, se vão para uma ventilação mecânica, entubados, eles têm maior resistência, maior reserva para poder suportar, e aí sim demanda até mais tempo. Mas a doença por si só, o COVID por si só, já exige muito de assistência hospitalar. São pacientes que ficam 15, 20 dias internados. Dificilmente fica menos do que uma semana. Isso a gente não vê em outras doenças. Alguém que tem uma pneumonia bacteriana e precisa de internação, vai internar dois, três dias, tomou antibiótico, começou a melhorar, termina o antibiótico em casa. O cara vai fazer uma cirurgia cardíaca, letiva, às vezes é nem uma semana internado. Então, assim, realmente é complicado. Agora eu lhe pergunto, doutor, uma coisa que vem gerando também, uma dúvida muito grande, é interessante a gente esclarecer o nosso espectador. No início da pandemia, você testava positivo, estava em isolamento de 14 dias, aí muitos médicos conhecendo um pouco a doença, depois de alguns meses, diminuíram esse isolamento para 10 dias em média. E pelo que eu percebo, essa cepa nova, essa fase que nós estamos vivendo, a carga viral, ela é muito maior. E aí eu lhe pergunto que vem um alerta até para a saúde. A pessoa fica mais tempo transmissível? Será que tem que ser revisto esse período de 14 dias? Ou esse período de 14 dias é seguro ainda, doutor? Não, esse período ainda é seguro para os casos leves, tá? Se o paciente interna precisa de qualquer suporte de oxigênio, são 20 dias de isolamento, e aqueles assintomáticos, 10 dias. Eu tendo a deixar no mínimo, sim, 14 dias para os meus pacientes. Não parece que ela tenha mudado essa característica de transmissibilidade após esse período. O que é importante é, para sair do isolamento, a pessoa tem que estar assintomática. Não pode estar tossindo, não pode ter tido febre. Então, se ela está lá com Covid e no 13º dia teve febre, não adianta. No 14º dia ela ainda transmite. Então, é 14 dias, tendo que estar 3 dias assintomática. Esse é um detalhe importante. Então, chegou no 14º dia, é muito difícil que ela esteja ainda num grau de transmissão da doença. Desde que ela não tenha sido hospitalizada, desde que ela não tenha desenvolvido um sintoma mais grave mesmo, num momento tão difícil, muitas pessoas, e eu acho que a tendência é essa, a partir de agora, muitas pessoas vão acompanhar em casa com seu médico, até enquanto for possível, né, doutor? Como o seu vejo? Eu sempre, olha, isso é uma percepção que eu tive no começo da pandemia, quando até hoje ainda se discute questão, tratamento precoce, etc. Eu sempre disse que o que manda sucesso no tratamento desse vírus é o acolhimento precoce. É o acompanhamento precoce. Se todos puderem ter um médico te assistindo desde o começo dos sintomas, não existe forma melhor de você vencer o vírus. Claro, cabe ao médico que está te cuidando ter autonomia de prescrever o que ele quiser. É uma autonomia do médico. O problema é dos pacientes que confiam no seu médico. Ponto, isso não se discute. Agora, tem que estar assistindo, seja o que for dar ou o que não for dar, esteja do lado do seu paciente, para que no momento mais oportuno e necessário encaminhar para um serviço médico hospitalar, para uma internação cada vez mais precoce. Agora, doutor, é outra situação que acho que mudou um pouquinho, é a questão das máscaras, né? Muitas vezes, a pessoa diz que o melhor, e isso o diretor do centro de contingência, o doutor Paulo Menezes, disse outro dia numa coletiva, e eu achei muito interessante, que ele falou que o melhor lockdown é a máscara. Porque a partir do momento que você faz o bom uso da máscara, você está em lockdown, porque você está protegendo, né, as suas vias aí de entrada do vírus. Porém, ficou também, através de estudos, provado que temos que ter mais cuidado em relação às máscaras com essa nova cepa, né? Principalmente a máscara N95 e aquela máscara PFF2. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e se já tem aí uma ideia da segurança, né, de dois indivíduos com essas máscaras, né, quanto tempo seriam resistentes à transmissão do vírus? Ah, não pega de jeito nenhum, Gustavo. Veja, a máscara é absolutamente fundamental. Se a gente está falando de uma doença que requer duas pessoas para houver transmissão, e a transmissão é através de via aérea, de gotículas, eventualmente aerosóis, a máscara é uma barreira fundamental. Não pode haver discussão nisso. É indiscutível. Quanto melhor a máscara, maior a proteção. Ou seja, uma máscara N95 ou PFF2, que nós, médicos, utilizamos quando entra numa UTI, com pacientes zalando COVID, e a gente não pega. Então, se duas pessoas estiverem conversando com essa máscara, não pega. Pode esquecer. Absolutamente protegido. Não tem conversa. Claro que, às vezes, é inviável, até por preço, para não faltar para os profissionais, você recomendar para a população. Se você fizer uma análise da população brasileira, a população hoje passa por grandes dificuldades. Com certeza. São máscaras que são mais caras. E aí, eu gostaria de saber, dentro disso, o plano B. Seria o uso de duas máscaras? Como é que isso vai acontecer? A gente orienta a máscara cirúrgica por baixo e a de pano por cima. Essa é a recomendação, principalmente, após essa cepa nova. É um ponto que eu acho que eu poderia ter se investido muito, ao invés de se investir, talvez, em algumas medicações, ter se investido em máscaras de qualidade para a população. Para mim, isso teria feito diferença enorme e ainda pode fazer. Então, sempre que alguém tem uma condição de ter uma máscara melhor, compre em locais de maior aglomeração, farmácia, supermercado, uma reunião em ambiente fechado. Claro que hoje não é o momento de ter isso, mas talvez em breve isso vai voltar a existir. Essas máscaras serão de fundamental importância. Quanto melhor a máscara, PFF2 ou N95, mais protegido você estará. Agora, doutor, outra coisa, que a gente vai conhecendo a doença com o tempo. E ficou provado, através de estudos, que a transmissão via superfície pode ocorrer, mas ela é muito rara, né, doutor? Exato. No começo, a gente não conhecia, a gente sabia que o vírus poderia ficar algumas horas em algumas superfícies, etc. Mas a gente já sabe que a transmissão, nesse tipo de situação, não é o grande fator, predisponente, o grande fator perpetuador da pandemia. É assim, pessoa para pessoa. Principalmente os pequenos encontros, em domicílios, no escritório, num restaurante mais fechado. Principalmente, são esses os principais focos de transmissão. Você pode perguntar para todas as pessoas que você conhece, pode ver que 70% foi transmitido, foi contaminada, foi infectada, nesse tipo de situação. Encontro com um casal, dois casais, ou familiar, só um encontrinho, mas é isso que está acontecendo. Infelizmente, a gente vai, teve que dar um passo atrás, parar com esses encontros, até que venha a vacina, até que os hospitais fiquem um pouco mais aliviados. Doutor, nos hospitais, o senhor tem se deparado com alguns casos aí, ou de colegas, porque a gente sabe que os profissionais de saúde foram os primeiros, muito justo isso, foram os primeiros a ser vacinados, ou idosos que tomaram a vacina e mesmo assim precisam de internação, tem melhorado o cenário em relação a isso? Como é que, essa pequena experiência que o senhor tem, porque a gente não pode falar muito, porque afinal, começamos a vacinar em menos aí de 60 dias, então não dá para ter uma base de algumas experiências, né? Perfeito. Acho que a partir de agora que a gente vai começar a observar o efeito das vacinas. Sei de alguns casos de pessoas que tomaram já, por exemplo, a segunda dose e foram internadas, mas nenhum que eu saiba com a segunda dose em tempo hábil, ou seja, após três semanas da segunda dose. Então, são pessoas que contaminaram entre a primeira e a segunda, ou 10, 13 dias após a segunda dose, isso para a Coronavac. Para quem tomou Oxford, eu sei de casos onde se infectaram e foram super bem, tiveram sintomas leves, porque mesmo com uma dose de Oxford, a gente já tem uma boa proteção. Então, acho que a partir desse momento, vai começar a clarear bem a eficácia da vacina, principalmente a Coronavac. Foram duas doses e aí já deu três semanas, pelo menos, para a grande maioria dos profissionais de saúde que tomaram a segunda dose. Agora vem uma mensagem interessante, né? O senhor falou sobre isso, né? É importante a gente deixar aqui uma mensagem para a população, principalmente a população mais idosa, você tomou vacina, não é o passaporte para você sair para o mundo, né? Que você pode, sim, se contaminar, né? Às vezes, o profissional de saúde, ele não quer opção, porque ele está lá na linha de frente e tudo mais. Então, doutor, eu quero que o senhor repita o resguardo que a pessoa, principalmente a pessoa idosa, né? Que são o alvo das campanhas de vacinação no momento, elas devem tomar, a partir do momento que tomar a primeira dose da vacina Coronavac ou da vacina de Oxford, que são as duas vacinas que nós temos disponíveis no Brasil, lembrando que, por exemplo, a Coronavac, ela tem um tempo menor para a segunda dose, a vacina de Oxford são cerca aí de três meses, né, doutor? Então, eu gostaria que o senhor abordasse sobre isso. Excelente observação. Infelizmente, nós não temos aqui disponíveis as vacinas neutralizantes, né? As vacinas de RNA, como da Pfizer e da Moderna, que realmente tem uma proteção muito maior. Com as vacinas que nós temos em mãos, com um pequeno porcentual ainda de pessoas vacinadas, vai ainda levar um tempo para a gente poder melhorar, poder sair com maior tranquilidade após a vacina. Então, vocês que receberam a vacina agora, lembrem-se que o outro, ao seu lado, ainda provavelmente não foi vacinado. O vírus ainda circula, que a proteção demora para você ter algum grau de imunidade, ou seja, três semanas após a segunda dose de Coronavac, que você começa a ter uma resposta imune, e é uma resposta imune provavelmente parcial, provavelmente porque a gente ainda está observando o que vai acontecer. Então, veja, se você tomar a vacina no dia primeiro, a primeira dose, você vai tomar a segunda dose em três semanas em média, e depois de três semanas você começa, então praticamente são dois meses após a primeira dose para você começar a ter um grau de imunidade sabendo que é uma imunidade parcial, que o objetivo dessas vacinas que nós temos hoje aqui não é não pegar o vírus, é não morrer do vírus, é não precisar de uma terapia intensiva. Então, não afrouxem as medidas de distanciamento, de higiene e de máscaras. De forma alguma não afrouxem essas medidas mesmo vacinados. Não é o momento. Doutor, interessante a gente deixar essa mensagem para o nosso telespectador. Agora, indo para a parte cardíaca, que é a sua especialidade, e aí eu peço uma análise de todo o ano do que o senhor sentiu em relação a complicações cardíacas em relação a COVID-19 e depois a gente entra nessa nova cepa se nós estamos tendo mais complicações cardíacas ou elas se mantiveram da mesma forma. Mas eu quero que o senhor fale um pouco para o nosso telespectador quais os problemas cardíacos que a COVID-19 pode levar e como eles se apresentam. Veja, todos os vírus gostam ou tem um tropismo que a gente chama pelo músculo cardíaco, pelo sistema cardiovascular. Isso não é diferente com COVID, talvez ele goste um pouco mais que os outros. A gente sabe que o COVID pode ter uma interferência no coração do sistema cardiovascular de diversas maneiras. Uma delas é predispondo ao infarto. Então, por exemplo, ele pode amolecer aquelas placas de gordura, facilitar com que essas placas de gordura se rompam e predisponha um infarto, tanto durante o episódio que o paciente está infectado quanto no pós-COVID. Então, esse é um primeiro ponto de acometimento. Segundo ponto é o que a gente chama de miocardite ou pericardite, ou seja, a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco pelo vírus e a pericardite é uma inflamação do saco pericárdico, ou seja, uma camada que envolve o coração. Elas ficam inflamadas pela presença do vírus e isso pode gerar falta de ar, dor no peito. Arritmias é um outro tipo de manifestação cardiológica que o vírus também pode desencadear. Então, o coração começa a bater mais acelerado ou menos acelerado, pode bater um pouquinho de forma irregular. Então, existem vários tipos de manifestações que podem ocorrer num paciente infectado por COVID, tanto durante infecção, quanto no pós-COVID. E isso a gente não vê grandes diferenças dessas cepas, tá? É claro que um paciente que demanda um período maior internado, que a gente está vendo nessa cepa nova, tem maior chance de ter acometimentos cardiovasculares. Então, é por esse propósito que pode acontecer, não pela cepa em si. Doutor, eu gostaria agora de perguntar também, o senhor falou que a questão cardiológica, né? Não mudou muito, então, de uma cepa para a outra. Mas eu lhe pergunto, quais os cuidados que quem testa positivo para COVID-19 deve ter em relação ao coração? E aí, eu pergunto, às vezes, a pessoa é sadia, está com check-up em dia, nunca teve um problema cardíaco, mas isso também não é sinal que ela não possa desenvolver uma complicação cardíaca. Eu estou certo nesse raciocínio? Perfeito. A gente, como eu falei, a gente observa alguns acometimentos cardiológicos, mesmo naqueles pacientes com COVID-19 leve e até assintomáticos. Então, a minha recomendação é, teve COVID, procure um médico, seu médico de confiança, seja um clínico geral ou até um cardiologista, para fazer uma avaliação pós-COVID. Essa avaliação deve incluir, no mínimo, um eletrocardiograma e um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que vai me dar informações sobre o músculo cardíaco, sobre o pericárdio, o eletro vai me informar em relação a risco de arritmias. Se é um paciente que faz uma atividade física, até com uma intensidade maior, a gente também recomenda um teste ergométrico pós-COVID. Com isso, a gente cerca qualquer possibilidade de um evento súbito, não esperado, que é o que a gente quer evitar. Agora, doutora, já estamos indo para os momentos finais dessa entrevista especial no Jornal da Rede Alespe. De hoje, eu gostaria que o senhor falasse a questão de quem faz atividade física, o senhor abordou, testou positivo, ele para de fazer atividade, mesmo que esteja assintomático, e ele volta quando? só após o check-up? Então, vamos lá. Pacientes assintomáticos ou COVID leve devem permanecer 14 dias longe das atividades físicas, ou seja, 14 dias, só pode voltar após 14 dias sem sintomas. Então, digamos que ele teve sintoma até o quinto dia de COVID, depois não teve mais. A partir desse quinto dia, ele tem que contar 14 para só aí poder voltar às atividades físicas, de preferência após uma avaliação cardiológica. Então, não deve fazer atividade física 14 dias após... Se é assintomático, conta 14 dias após o PCR positivo, e aí sim ele vai poder voltar às suas atividades de forma escalonada, aumentando a sua intensidade gradualmente e observando qualquer tipo de manifestação de sintomas que ele não apresenta normalmente. Então, dores no peito, palpitações ou arritmias, tontura, mal-estar, sensação de desmaio, sensação de vontade de vômito, náuseas ou vômitos. Então, tudo isso tem que ser observado e aí, claro, se tiver algum desses sintomas, pare imediatamente e procurar um especialista. Doutor Daniel Petrich, eu quero agradecer muito a tua participação nesse jornal da Rede Alesp. E hoje eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem final para o nosso espectador, sempre aí de utilidade pública e prestação de serviço para quem nos acompanha, doutor. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de ver o copo meio cheio, tá? Eu sei que é um assunto difícil que as pessoas estão sofrendo, mas vamos olhar um pouco o que nós temos hoje que não tínhamos há um ano atrás, né? Hoje nós já temos as vacinas e já estão sendo alimentadas. Hoje nós, médicos, sabemos muito mais com quem nós estamos lidando. Então, sabemos quando e quais medicações usar. Sabemos como é o vírus, como o vírus se comporta. Então, ou seja, apesar de o sistema de saúde hoje estar com maior dificuldade pelo número de pessoas infectadas, a gente sabe tratar melhor o vírus e as vacinas já estão aí. Eu tenho certeza que muito em breve isso vai passar e todos nós teremos os contatos com aquelas pessoas que a gente mais gosta, tá? Nesse momento, muita atenção e se cuidem. Muito obrigado, doutor. Esta foi a entrevista especial do Jornal da Rede Alesp de hoje. voltamos para os estúdios da Rede Alesp com você, Fábio. Até mais.